Não é? Isso é uma vez que eu lejo. Você está na minha nação espontânea? Vai? O que é isso? Música Música Feo revés tipo Byssskame kyen Isso preciso guitarra Fr Kingdom Fim deNS Minha em que reminds me Esse é um a sério É isto Eu sou pés ந Em seu tempo Cê com vocês Quero um Fazer Né Você Sou Os O meu projeto foi, o primeiro programa em sonho, mas não me perguntar em você, porque eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe, que eu sei... . Rozguznikas za rogiem, niczym Jerusalem na Toma, Coraz mniej jest pomysłów, jak ten distance do kona, Słaba część, nie, mówi Igor Skonasz, Motywacja, kurty, satur, rzecz złożona, Um, dois, três Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.